Olá, bom dia! Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta terça-feira, 29 de junho. Ibovespa oscilou ao longo da sessão de ontem, ainda sob o impacto do segundo projeto tributário enviado pelo governo. O dólar, por sua vez, continua sendo negociado abaixo dos R$ 5. Vale destacar que as mudanças fiscais que de fato serão implementadas seguem certas, e líderes parlamentares já sinalizaram que as alíquotas que passariam a incidir sobre dividendos podem ser reduzidas em relação ao texto inicial. Já nos Estados Unidos, o Nasdaq foi o destaque positivo. O índice de tecnologia ampliou novamente seu recorde, puxado desta vez pelas ações do Facebook, que fecharam em alta de 4% após a justiça americana rejeitar uma acusação de monopólio ilegal movida contra a companhia. E na agenda de hoje, iremos acompanhar o desempenho das contas públicas em maio. O número que será divulgado hoje é o resultado primário do governo central, que agrega os saldos do Tesouro Nacional, da Previdência e do Banco Central. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,14% aos 127.429 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,20%, cotado a R$ 4,93. Como temos mostrado, o andamento da reforma tributária deve ser acompanhado de perto, já que tem potencial para gerar ajustes importantes nos preços dos ativos. Nesse sentido, o Safra mapeou alguns dos principais efeitos de uma eventual aprovação da proposta do governo. Considerando que a taxação de dividendos seria aplicada apenas a investidores individuais, acreditamos que o fim dos juros sobre capital próprio poderá beneficiar as holdings listadas na Bolsa, como Itaúsa e Bradespar. Isso porque a legislação atual determina que as holdings paguem imposto sobre os rendimentos recebidos nesta modalidade. O Safra ainda prevê que a reforma pode fazer com que as recompras de ações se tornem um instrumento de remuneração mais relevante no país. Se isso acontecer, esperamos que as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, diminuam a diferença para as ações preferenciais, que são aquelas com prioridade no pagamento de dividendos. Por outro lado, entendemos que o mercado de fundos imobiliários pode sofrer uma desvalorização adicional por conta da taxação de dividendos para a pessoa física, mesmo que haja redução do imposto para investidores institucionais. Você pode acessar os links na descrição do Morning Call se quiser conferir mais detalhes sobre este tema, inclusive sobre quais companhias podem ser mais afetadas pela reforma. Lembrando que o texto inicial ainda pode sofrer alterações importantes durante a tramitação no Congresso. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.